O seu corpo é um tesourinho Tão precioso você tem que guardar Se alguém tocar em você Você não pode esse segredo esconder O seu corpo é um tesourinho Tão precioso você tem que guardar Se alguém tocar em você Você não pode esse segredo esconder Fale pra o papai, conte pra mamãe Fale com o seu professor Se alguém tocou em você E você triste ficou Fale para alguém Não tenha medo Não guarde segredo Conte pra alguém Não tenha medo Não guarde segredo Então você aprendeu, filha? Sim, papai, aprendi O seu corpo é um tesourinho Tão precioso você tem que guardar Se alguém tocar em você Você não pode esse segredo esconder Você não pode esse segredo esconder Conte pra o seu pai Se alguém tocar em você Se alguém tocar em você Se alguém tocar em você Conte pra alguém Conte pra alguém Não tenha medo Não guarde segredos Não guarde segredo Conte pra alguém Não guarde segredo Sobre abuso sexual Se alguém tentar tocar no seu corpo Diga não Fale para o seu papai Conte para sua mamãe Ou para algum adulto da sua confiança Abuso sexual infantil é crime